E aí galera, beleza? Estamos aqui no contorno Leste, São José dos Finhais do estado do Paraná, para avaliar, final de tarde aí, sexta-feira, tem uma carreta tombada de grãos ali, uma Scania, eu já vi ela quando vim de lá para cá, mas agora o pessoal passa devagarinho para ver o acidente, e o cara é foda, é complicado aqui, são 15 para as 5 da tarde, sexta-feira, dia 5 de novembro, aqui é incrível, não sei como é que pode, todo dia, todo dia tem acidente, e parece que eles deixam para mexer justamente na hora de pique, provavelmente não está incomodando, está no meio do canteiro, mas provavelmente devem ter, devem estar mexendo agora, caso um transtorno enorme isso aí, muito complicado, só passa devagarinho, pelo que eu vi não está muito longe não, mas de agora para diante vai ficar bem pior, o trânsito aqui é terrível, o pessoal que vem para Paranaguá, mas não sei se eles vêm com muito sono, esse canteiro do meio, parece que tem mima para puxar carreta de grão, não sei se eles vêm de longe e dormem com sono, velocidade, olha, é incrível, não dá para saber, que acidente mesmo, é só a pessoa mesmo que estava ali para saber o que aconteceu, porque olha, é incrível como acontece acidente nesse trecho aqui, gente, nossa, quem mora aqui em São José dos Pinhais, Curitiba, nessa região aqui sabe do que eu estou falando, é incrível, 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 dá muito acidente aqui, muito acidente mesmo, todos os dias, e como eu já falei anteriormente, esse trecho aqui tem um, principalmente aqui onde eu estou, ele não tem saída, eu já sabia disso aí, porque eu olhei no GPS, já sabia que tinha um pouco de trânsito, uma via que está fluindo, resolvi vir por aqui mesmo para enfrentar um pouquinho de fila, mas é bem mais perto que ir para outro lugar, eu não estou com pressa, né, então, mas é incrível, 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 e aqui você não tem saída, você tem que encarar a fila, porque não tem uma marginal, não tem um, uma vaza, entendeu, ele é muito, 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 para quem não conhece, isso aqui, esse caminhão da Rodulatina, esse tipo de carreta chama-se cebolão, é o vulgarmente chamado cebolão, ele trabalha com cimento, normalmente, tem cimento aí dentro, esse é chamado tal de cebolão, você carrega só, esse mesmo da Rodulatina, a maioria puxa só cimento mesmo, pó de cimento, né, ou não cimento já massa, ele puxa o pó, o pó de cimento, que é feito para ensacar, né, esse trecho aqui, esse outro lado aí, que vocês estão vendo aí no fundo aí, ó, aí para dentro aí fica o zoológico de Curitiba, eu não sei, eu não sou muito a favor do zoológico não, viu, porque se você não visitar, é menos um animal preso, vai fazer o que? Cada um, cada um, né, os bichos ficam lá, preso lá, animal preso nenhum é bom, né, eu não gosto de animal nenhum preso, o caminho que está preso já não está bom, mas, cada um, cada um, como eu estava falando esse trecho aqui, ele é complicado, ó, um caminhão, esse aí, ó, lá do Videira, ó, um abraço para a galera de Videira lá, hein, Videira, ó, Friburgo, Santa Catarina, Caçador, Terra da Maçã, tem muita maçã lá para aqueles lados, ó, hein, olha onde é que está a carreta lá, vou focar ela aqui, para vocês verem, eu vim de hoje, antes, quando eu vim para cá, já tinha visto, ela está no meio do canteiro, virada para cá, veio do norte, é uma 112, é uma 103, branca, foi muito prejuízo não, viu, mas é mais é carga mesmo, a galera está voltando ali, eles deixam para fazer justamente nesse horário, sabe, horário de pico, horário de movimento, esse aqui, depois, vai virar um caos, viu, o meu, infelizmente, vai ser um, não sei, farelo de soja, não sei o que quer, esse aqui não é soja, não, complicado, esse trecho aqui não é muito fácil, não, tá cada coisa feia aí, que é terrível, alô galera, só vou mostrar para vocês aí um pedacinho, vamos ter cuidado na estrada, às vezes, por causa de um segundinho, se for sono, cada vez de uma meia horinha, o cara podia ter dormido, ele perdeu muito, 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 vamos refletir, vamos pensar, vamos ver que, às vezes, não vale a pena, tanta correria para esse tipo de coisa aí, às vezes é necessário, mas às vezes o necessário não é tão necessário assim, porque toda a pressa que ele tinha, é que eu não posso dizer o que aconteceu, na verdade, né, sei lá, pode ter quebrado uma peça, pode ter passado mal na boleia, pode ter, sei lá, dormido, alguém fechado ele, são N situações, mas independente, eu estou falando, não me referindo a esse acidente em si, mas é, mais eu falo, mais depressa, ultrapassar essas coisas, às vezes é uma coisinha insignificante, acaba atrasando muito a vida da pessoa, quando eu não morro, né, então é muito complicado isso aí, tá garoando aqui, ó, um pouquinho de chuva, tô ouvindo lá da Expresso Adorno, tava lá na Adorno, tô acertando, as contas lá, tem que ir todo dia lá, né, porque, afinal, ainda sou funcionário, né, então, todo dia tem que tá lá, presente, eu pedi a conta, né, já falei aí pra vocês, vou arrumar um outro trabalho, em janeiro, mas tá tudo cem por cento, tudo jóia, nada de errado. Aqui, Curitiba, os arredores, aqui, não tô vendo nada, assim, de paralisação, por enquanto, né, mas tomara que ferva, né, ferva mesmo, pra mostrar pros governos aí, que, do que que o país depende, mostrar aqui, caminhão, é o que carrega o país nas costas, é o caminhão, tem que botar mesmo, pra ver, botar lenha, pra que funcione, mas tem que fazer uma coisa muito bem organizada, não adianta você fazer barulho e levar borrachada no lombo aí, não dá em nada, então, temos que fazer uma coisa bem feita, ou pra fazer igual da outra vez que fizeram lá, é melhor nem fazer, porque lá não resultou em nada, viu, virou só em promessa e em nada, há uns anos atrás, eu não lembro mais, quanto tempo aí, sei lá, uns 25 anos atrás, foi em 92, nessa época, por aí, talvez, naquela época teve uma paralisação fudida mesmo, se eu não falar bem a verdade, aquela vez funcionou o troço, eu não era, não mexi com o caminhão, eu acho, naquela época, eu acho que eu tava na polícia, hein, mas eu sei que aquela vez foi federal, agora, tá aí, desse jeito aí, rapaz, é complicado, porque tem muita gente que precisa trabalhar, tem muita gente que depende do frete, depende daquilo, por mais pouco que seja, fica com as mãos atadas, mas, que nem diz o outro, né, já viu aquela história lá do, da travessia do Rio Uruguai, às vezes tem que sacrificar um, pra poder salvar a boiada toda, né, então é o tal do boi de piranha, você tem que salvar, sacrificar uns ou outros, pra poder todo mundo ganhar, alguém vai ter que, alguém sai perdendo isso aí, isso aí, essas greves aí, com certeza, alguém perde, esperamos não ser nós, né, na nossa classe caminhoneira, vamos tentar ver se, se a gente consiga alcançar um objetivo concreto, né, dessa vez, porque a outra vez aí, só alcançaram a borrachada no lombo, não resolveu muita coisa não, e conversa afiado pra boi dormir, é, ia fazer aquilo, fazer aquilo, não fez porcaria nenhuma, o que acontece, fizeram foi a coisa pior, né, agora parece que mudou, o negócio é, não poder carregar bujão de gás, sem ter o curso de um hop, desenho do pneu, tem que ser tudo igual, eu acho que parece que revogaram isso aí, se eu não me engano, mas, a última greve que teve, só sobrou isso aí pra motoristada, mais fiscalização, mais ferração ainda, então vamos tentar ver se a gente consegue, reunir um objetivo, e ir em cima até o final, né, não desistir, caminhão parado na estrada, gente, não resolve, tem que ficar em casa, tem que parar em casa, que lá você tem onde comer, ah, mas é fácil, não é fácil não, mas quem puder, pare, se parar a metade, parar a metade, já dá um fervo, olha a freada que o cara deu ali, fervendo a roda dele ali, ó, e não, aconteceu, travou, ele virou o S, de certo, então tem que, se parar, não precisa parar tudo, porque é cabião não, gente, parar quem puder parar, e tiver, se vai ter realmente essa greve, vamos fazer, tem que pegar e, se parar a metade, já dá um rombo pra caramba, já dá, já, a gente já consegue alguma coisa, agora, meia dúzia de gato pingado, parar e ficar gritando no meio da BR, não vai resolver, tem que haver união, tem que haver união mesmo, é que como eu falei no vídeo anterior lá, é complicado, porque é aquilo, né, o cara que é empregado, ele depende de levar o pão pra casa, fica com a mão amarrada, o cara que tem a prestação do caminhão atrasado, ou tá pagando a prestação do carro, ele não pode parar, porque ele tem que pagar o caminhão, o cara que tem um fretezinho ali numa firma boa, se ele parar, ele perde o frete, vai outro lá e toma vaga nele, então é muito complicado, gente, isso aí tem que haver um gerenciamento muito grande, uma situação delicada, tem que ser uma coisa bem feita, pra que meia dúzia não saia prejudicado, é aquela coisa, ou todo mundo ou ninguém, não adianta a meia dúzia querer as coisas, e os outros tampar, porque normalmente ganha a maioria, se a maioria conseguir fazer alguma coisa, todo mundo sai ganhando, e aqueles que não puderem, pelo menos não atrapalha, né, aqueles que não puder parar, não puder fazer greve, não atrapalha, deixa o couro comer, e quem puder ajudar, ajuda, de uma forma ou de outra, ajuda, esse radarzinho aqui, rapaz, isso incomoda, necessário, mas incomoda, porque dá cada porrada aí, tem cara que não sabe, freio em cima, dá cada porrada aí, com certeza, e eu acho que ele nem funciona, mas quem que vai pagar pra ver, porque quando ele funciona, ele acende ali, né, a velocidade que você tá, que nem tem um outro lá na frente, agora, esse aqui não acende, mas quem vai pagar pra ver, já deu uma besteira ali, pelo jeito, cara, fritou os pneus ali, o cara da Scania aqui tá bem doidão, bicho, bateram, é o que eu falei, eles vêm em alta velocidade, aí quando vem em cima do radar, se assusta, mete o pé no freio, e o outro que tá atrás, às vezes, não tá desligado, ou não sabe do radar, é bom, né, traseiro do outro, é complicado, esse trecho aqui não é fácil não. Quero mandar um grande abraço aí pra minha amiga e a filha do Dominguinho lá, a Nátaly e o Zeca, o Zeca trabalha na empresa lá, e a Nátaly assiste tudo pra os ídolos, aqui do Dominguinho lá, cara antigão da empresa lá, comprou caminhão, hoje trabalha pro conto, tá agregado na dor, não faz a linha lá pra Camaçari, com 30 metros, ele vai com, tem um bicudão, velho, bonito lá, e a Nátaly aí é minha parceirona aí, Nátaly, um abraço, minha querida, tudo de bom, felicidade pra você, eu sei que você assiste os meus vídeos aí, o Zeca falou lá pra mim, ele falou, ó, Jair, manda um abraço lá pra Nátaly, senão ela vai bater em você, viu, antes que não perde um vídeo meu, a filha do Dominguinho, Dominguinho trabalhou um tempão na dona, depois se tornou dono de caminhão, olha só o perigo, cara, aqui tá cada atropelamento aqui, que é feito mais, velho, não tem passarela, não tem nada, essas banchas que vocês veem aí, às vezes, ó, é tudo pneu que eles queimam, às vezes aí, quando eles se revoltam aí, queimam pneu aí, que é pra pôr passarela, aí vem lá, minha dúvida, a gente vai fazer, e fica desse jeito, é complicadinho, Nátaly, minha querida, um abraço, tudo de bom pra você, Zeca também, pra você, um abraço, aí, ó, queimaram pneu esses tempos aí, ó, pra fazer passarar, normalmente eles saem da segunda-feira de manhã, quando é a sexta-feira de tarde, mas mais é na segunda de manhã, viu, que é pra lascar o povo todinho mesmo, o cara tá indo pro serviço aí, chega ali, pá, fechado, esse atraso todinho, esse trecho aqui, galera, do contorno aqui, ele pega muito, muito granelheiro, que vem muita safra, que vem do Mato Grosso, do norte do Paraná, e ela é direcionada tudo ao porto do Paranaguá, que é um dos segundos maiores portos do Brasil, que fica aqui no Paraná, é o porto do Paranaguá, então, é, a maioria da safra que vem do norte do Paraná, do Mato Grosso também, bastante região que tem aí pro norte, eles transitam por aqui, por esse trecho aqui, 70% dos caminhões, eles vêm por aqui pra ir pro porto do Paranaguá, então, o trânsito é muito alto, de bitrens, treminhão, carregado, e mistura-se junto com os automóveis que trabalham na região, então, você já viu, né, eu pra mim, eu sempre digo, nunca vi, combinar caminhão com automóvel, em rodovia, nunca deu certo, pra mim não deu certo não, nunca dá certo, então, é muito perigoso, viu, o povo não respeita, os automóveis querem se enfiar na frente dos caminhões, então, é bem complicado, tem que ter paciência, os caminhos são pesados, às vezes não tá bem pesado, o outro tá mais leve, o cara tá, às vezes junta dois pareios aqui, ó, um tentando passar o outro, o cara tá muito pesado, o outro também tá, e vai, até lá embaixo, a boca não tem um bom senso, de abrir, então, ele vai elevando a fila inteira, até onde dá, tem que ter um pouco de bom senso, né, complicado, então, como eu tava falando, esse trecho aqui, ele não tem passarela, tem movimento de pedestre, movimento de gente, de veículos locais, de empresa, é muita saída de empresa, é, a noite é um bril, não, como vocês podem ver, não tem iluminação no meio da pista, a sinalização é bem precária, bem apagada, ela é, é um trecho ter, perigoso, perigoso mesmo, não aparenta, mas é muito perigoso, a noite é, tem muita, comunidade pobre aqui, dos lados aí, o pessoal bebe aí, nesses bar, vai atravessar a rodovia aí, morre, é andarilho, nóia, então, é complicado esse trecho aqui, não tem iluminação, quando o serviço tá em cima, quando chove, então, é terrível, porque você não vê nada, como vocês podem ver, isso ainda que nem tá no horário de pico, nem cinco horas, é muito movimento, mistura, a, veículo pesado, caminhões, com automóveis locais, aí começa essa, esse fervo aí, bastante, bastante delicado, tá sempre prestando atenção, eu sempre recomendo, quem passa esse trecho, que mantém uma distância, ó, que os caras fazem, ó, aquele cara lá na frente, costurando todo mundo, eu recomendo, quem sempre tá nesse trecho aqui, manter bastante distância, porque dá muito engavetamento aqui, muito engavetamento mesmo, caminhões aí, nesse meio desse escanteiro aí, é direto, todo dia, tem um caminhão tomado aí, é raro o dia que passa, que não tem um caminhão tomado aí, normalmente, você que tá vindo de lá pra cá, ou indo, mas é vindo mesmo, carregado, se você quer pegar, uma vez no porto Paranaguá, não sei se é pela cidade, mas, eu não sei, olha, é complicado, não dá pra se, definir, aqui, aí, aqui a fábrica da Volvo, se estão vendo ali, a montadora da Volvo, não é um prédio de escritório, mas é aí, esse quarteirão inteiro aí, tem que manter distância, esse segmento aqui, porque é muito complicado, esse trecho aqui, galera, quero deixar um abraço, pra vocês aí, tudo de bambu, final de semana, eu tô, tô bem, graças a Deus, obrigado, entendeu, como, o pessoal que estiver procurando, carga, que estiver, parado por aí, baixa o aplicativo Zoom, é Zoom Z, Z de Zebra, U, e três letras, M de Maria, no Play Store lá, faz um cadastro lá, que vocês vão achar lá, é meu patrocinador, hein, o Zoom Cargas, ele é muito bom, eles acompanham, o pessoal de carga, acompanha todo mundo aí, tenho certeza que, você não fica parado, em lugar nenhum aí, as cargas são atualizadas, diariamente, e, tenho que fazer, o meu meu chão, afinal, é meu patrocinador, mais um radar aqui, ainda quero achar, alguém que faça, que carrega, um caminhão aí, com a, o aplicativo Zoom, e passa pra mim, ó, já consegui carregar, pelo aplicativo lá, pra nós dar um brinde, pro caboclo, segundo, e me prometeram lá, né, ó, e daí, aqui, começa a aliviar, aqui, a galera, começa a sair, pra ir pra Ponta Grossa, no sentido, norte do Paraná, pega 277, aí, já libera mais, os caminhões, mas, esse retorno aqui, vocês verem aqui, que ele vai ver, esse dessa ali, Ponta Grossa, Faziguaçu, norte do Paraná, tomba caminhão também, porque ela é muito, ele puxa muito, a força centrífica, puxa muito, pra esquerda, e, direto, tomba caminhão aqui também, eles entram aqui, e às vezes o cara entra meio, aí, toma 30, 40 quilômetros por hora, entra aqui, ó, a direita aí, onde tá entrando aquele balzinho, ó, chega ali embaixo, ali, tem pé de tudo, que é tipo de coisa, batata, feijão, arroz, tomate, se você pensar, tem ali, de tanto caminhão, que tomba nesse contorninho, 30, 40 quilômetros por hora, é que eu digo, o cara, o cara consegue fazer a curva, mas a carga não, né, a força centrífica, age muito sobre a carga, e dá isso aí, que acontece aí, aí, essa aqui, tem que buscar um tapete, que eu mandei lavar na lavanderia, esses tapetes grandão, feucudo, mas duzentão, cara, pra lavar um tapete, a gente tem cachorro em casa, né, que complicado, não dá pra lavar em casa, porque tem que secar, coisa, é muito grande o tapetão, aí os cachorrinhos, às vezes, solta pelo de cima, esquece do suíço, eu vou lá pegar agora, duzentão, pra lavar o bichinho, mas o mais, tá tudo tranquilo, um abraço pro meu amigo, o Léo Léo, ali que trabalha, na floricultura, ali, se que encontramos ele, ali no restaurante, ali, fiquei conhecendo, ainda, chegar aqui a rua, Antônio Scursin, até o meu amigo, lá da padaria, lá eu esqueci o nome dele, é, lá no final, lá pra frente, na padaria, ali, pra tomar café de manhã, ele tava lá, acho que é Antônio, se eu não me engano, agora eu esqueci o nome dele, é tanta gente, que a gente acaba esquecendo, fui lá tomar café de manhã, ali, pô, aparecendo o Jair, do Zinho, é eu, rapaz, eu sou teu fã, eu assisto você todo dia, eu falo, rapaz, que bom, é lá embaixo, na transcurso, aqui, trabalha na padaria, da padaria, lá, gente fina, tem uma sorrezinha aqui, mas é muito caro, a carninha aqui, beleza galera, um abraço pra vocês, bom final de semana, um ótimo domingo, eu vou encerrar aqui, eu quero pegar um atalho aqui, por baixo, pra ficar mais fácil, pra chegar lá no serviço, lá no tal tapete, lá, não tô com pressa também, acho que eu vou direto pra aqui, não dá nada, tem umas filhinhas aqui, mas é de boa, eu vou pegar aqui, daí eu corto aqui, chique, bacanizado, estamos no bairro de São Braz, em Curitiba, no estado do Paraná, São Braz, aqui mistura tudo, com um pouquinho, deixa eu ver se aqui é São Braz, aqui é São Braz, chique, bacanizado, vambora, me livrei lá daquela, lá naquela rua, tem um sinaleiro ali, ele é tudo desconjuntado, até chegar a tua vez, de se abrir ali, é que quando ele abre, você tem que esperar os carros passarem, pra você fazer a conversão pra esquerda, e normalmente, o carraiado que vem de lá, é muito, sabe, você não consegue aguardar, aí como a gente conhece, o pulo do gato, a gente sai por aqui, né, aqui é o pulo do gato, ó, umas casalas bonitas por aqui, ó, chantar felicidade, vou botar um paninho aqui, pra ver se não fica reflexo, se ficou mais reflexo ainda, tem uma parte prata aqui, ó, em cima do painel, vai dar muito reflexo, ó, ó, deixa eu ver que elas são, colocaram um sinaleiro, no semáforo, antes não tinha, valeu galera, um abraço pra vocês, bom final de semana, bom sábado, eu, agradeço todo mundo aí, que tá, acompanhando, esse videozinho aí, que a gente tá fazendo por aqui, genérico, chato você falar assim, no meio das pessoas, ó, eu quero agradecer todo mundo aí, pessoal aí no YouTube, tem um pessoal aí que fica, brigando, discutindo, comentário, gente, amizade, gente, o mundo já tá tanto cheio de problema aí, tem gente que faz um comentário, o outro já vai lá, agride o outro, tá de paz, de paz, o mundo tá tanto cheio de problema, a gente já tem tanta coisa ruim, vamos evitar, deixa, cada um tem uma opinião, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, um gosta de mim, outro não gosta, vamos ser, ser amigo, viver em paz, ter um pouco mais de paz de espírito, que as pessoas, evitar esses comentários, maldoram, coisa prejorativa, isso faz mal pra própria pessoa, viu, só tem que viver de bem, todo mundo tem uma opinião, um gosta de branco, outro gosta de preto, outro gosta de azul, um gosta disso, daquilo, outro, entendeu, então é, é tudo, muito relativo, aquelas cervejas lá, que eu mostrei lá no vídeo, vocês, é que vai ter um, é, uma crisma de uma sobrinha minha, no domingo, eu comprei pra levar lá pra festa, lá, então não é, eu tomo minha cervejinha também, mas é que lá não é tudo pra, não dá pra deixar tudo em casa não, rapaz, então eu bebo tudo, o pessoal fica criticando, o outro fica falando, então é, é assim gente, cada um tem um gosto, cada um tem uma opinião, a gente tem que ser, o respeito, ele é, ele é muito bom pra tudo, viu, você tendo respeito com as pessoas, as coisas ficam boas, cada um respeita a opinião do outro, que fica chique, bacanizado demais, valeu galera, bom final de semana com vocês, tudo de bom,